Vou gravar esse videozinho aqui para vocês verem que eu gosto de podar, meu estilo é podar azadeno bem curtinho, os lados bem curtinho e olha a brotação que está saindo, as plantas aqui quando ficar, se não crescer bem esses brotos vai ficar coisa mais linda. Olha essa daqui como está brotando, brota demais e eu gosto de cortar tudo curtinho, essa daqui é a minha grandona que eu cortei esses dias com essa raiz. Aqui ela apodreceu e aí eu coloquei esse copinho para ajudar a enraizar, agora está enraizando bem e eu podei ela também, tem 5, 6 brotos cada galho saindo, esses pontinhos. Por isso que eu falo, não tenha dó de podar, porque elas vão dar uma resposta muito boa. Daqui a uns tempos eu mostro de novo como é que elas vão estar. Tchau pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!